Escanteio para a equipe do Cruzeiro. Olha o escanteio cobrado, a bola viajou para a grande área! Que golaço! Que golaço! Que golaço! O árbitro diz que ele se jogou e o Cruzeiro vai para o contra-ataque, vem com o Léo Paes. Lá pelo lado direito, o Edu está no comando do ataque, o passo é feito mais atrás. Olha que bola, chega o Rafa Silva, botou na área e botou no canto! Gol! Rafa Silva